Oi, eu sou o Marquette. Oi, eu sou o Tomzete. Oi, eu sou o Skibech. Eu gosto de 1-8-8-2. Se eu falar assim, se eu tivesse a ideia, eu nunca ia imaginar Trio hollow, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Em um momento diferente, um lugar para fazer mais sentido O mundo inteiro, o futuro não vai fazer Trio hollow, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se não é o último último momento Eu quero ser a wall, hangando em sua wall You're down there looking up at me I wanna be a wall, display it on your wall Hang me up there staring back at you Staring back at you Staring back at you Save yourself, we're always saying we're not the same We're chewing a minute off Designing good old days Designing good old days We've gone through heavy battles We fought as two as one We're young and forgot enough Designing good old days Designing good old days Fuck you We're home, no matter what you were doing And we're paying for you To make sure you ain't seeing me